Qual é a velocidade de cruzeiro da Versys 300? Eu fiz um vídeo anterior que eu fiz o meu primeiro top speed e isso só dá para fazer quando a gente roda sozinho né. Hoje eu estou aqui na rodovia dos Bandeirantes chegando em Campinas e posso mostrar um pouco de qual é a velocidade que eu acho que a velocidade de cruzeiro essa aqui ó 140 por hora vai super bem eu não sinto nada de instabilidade essas ondulações vão muito bem por causa dessa velocidade do giro a minha pedaleira está vibrando aí eu já acostumei com isso. Rodando sempre em alto giro olha lá 11 mil chegando no vermelhinho ali ó. Rodar desse jeito também é legal você sente torque dela a partir de 140 é o que eu tenho comentado ela começa a ficar bem leve na frente pode ficar um pouco perigoso é recomendado você andar só reto assim e ela perde força na subida estou na subida acelerando tudo ela continua ela não perde mas já dá uma limitada é isso que faz as pessoas ficarem apaixonados pela Versys uma moto trail de entrada 300 cilindradas que eu consigo rodar no dia a dia passo off-road é boa para viajar e tem essa esportividade para uma moto de entrada é não se encontra por aí tão fácil eu te desafio a procurar qual é a moto que compete com ela que por 30 mil reais te entrega tudo isso aqui a hora que vai embalando para lá vai a partir de 150 tem que tomar cuidado que ela fica leve vou fazer essa curva 155 tem que saber pilotar um pouquinho mais porque realmente aqui já tá ela tá meio ela tá meio leve mas vai cara de boa isso aqui é bem legal da moto viu assumindo que eu tô com o pneu original dela que é o Pirelli MT60 já bem usado isso quer dizer que a moto poderia ir ainda mais eu tô com escapamento original não tô com filtro de ar esportivo e meu top speed hoje foi 165 a maioria das vezes quando você anda com um cabo enrolado assim ó fica ali entre 148 e 152 quando dá as embaladas aí você chega a 160 quando dá embalada o vento tá a favor e de alguma forma senta no túnel do vento aí você quase chega a 170 mas é bem raro ó vai ter uma descidinha aqui ela vai embalar ó lá chegando a 160 sobre a questão de frente leve eu não sinto diferença entre 160 e 150 os dois eu sinto leve eu sinto diferença 140 parece que a moto tá mais na minha mão chega na subidinha ela não perde muito ó tá vendo? se mantém a 140 então quando eu falo que a velocidade de cruzeiro é 140 que se você reduzir ó vou lá 138 e ficar aqui principalmente se você já botou 165 nela você vai ver que a moto tá na zona de conforto dela eu vi alguns colegas falando que acham que isso já é forçar porque o giro tá alto bem aí é uma questão de conceito né essa moto eu não acho que o fato de o giro estar alto eu estou forçando ela foi a forma como eles é... mapearam essa moto a potência dela vem a 10 mil giros ó eu estou numa subida a 150 ela vem e ó uma mão vamos ver não shima é isso aí tá bom? então esse era o vídeo que eu queria mostrar porque que eu acho que vou ficar então 140 140 km por hora é a velocidade de cruzeiro da Versys 300 é uma velocidade que se eu quiser ficar até em pé ó dá pra ficar em pé de boa é uma velocidade tranquila pra moto 120 é... você vê que está sobrando motor ali pra pra pilotar de cruzeiro tá bom? pra quem conhece aqui é o entroncamento entre a Anhanguera com Bandeirantes que depois aqui também já tem a Dom Pedro entroncamento de tudo e seguimos a nossa viagem aqui pra Paulínia um grande abraço a todos e até a próxima tchau tchau tchau